Você é a primeira de setembro que joga Agora vai comer Vem comer Tem olhos coloridos A minha comunidade é assim Você é a primeira de setembro Você vai fugir Você vai fugir Você é a primeira de setembro Você vai fugir 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 Apenas que você foi uma brasileira Pensa que criou 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 Pensa que criou